Essa é o nosso Deus poderoso, o Deus que é velho, aleluia, mas sacou aquela mulher que mesmo foi um pouco de sangue, ela teve uma atitude, e quando ela teve aquela atitude, ela foi atrás do filho de Deus, chamando Jesus Cristo, e ali, aleluia, aquela atitude que ela tomou, Ela foi até o filho amado de Jesus Cristo, e ali, o Senhor, quando ela trocou as suas peças, ela foi por ela, e hoje é o dia da tua vitória, será meu nome, e ela é o meu nome, mestre, a morte chegou, aleluia, E o meu filho levou, não sei o que fazer, aleluia, mestre, deixa as bocas, a morte se apalou, coração se acabou, Então só eu que criei E a morte não conseguiu matar, aquela pobre mulher, mas por ali passar, eu foguei, o homem te dá pra entender, Essa é a vida que eu efet beetro e, e o homem te dá pra entender, E o povo aspreteceu, Jesus e sem Ele a Christina, meu irmão, e o homem te conheceu, e o homem te tryna sabe, e-te ? Amor, 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 amor Individu em cima do nosso ser, A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém.